Oi gente, já é outro dia, hoje é quarta-feira, já tô aqui novamente gravando pra vocês. Vou gravar toda a rotina, tô aqui no ventilador, minha gente, tá quente. Se ontem tava quente, hoje tá mais ainda. Aí, vamos achar aqui meu lookzinho que eu vim trabalhar hoje pra vocês bem rapidinho. Olha só, coloquei um bórezinho bem basiquinho com essa calça e minha chinelinha, né, que tá saindo de todos os dias pra trabalhar mais arrumadinha e mais confortável. Então, chique e note bem. E a loja tá simplesmente nesse estado que eu não consegui guardar os vestidos novos que chegaram. Aí, tão aqui pra me organizar. As blusinhas estão aqui. Tô com esses cabelos porque eu vou começar a arrumar aqui, ó, em questão da promoção. Vou escolher mais algumas pecinhas pra colocar na promoção, talvez. Tô pensando. E vou fazer provador de coleção nova. Amanhã a menina vem fazer provador aqui também, né, pra diferenciar um pouquinho. E é isso, ó. Eu tenho que organizar aqui. Porque ainda tem mais vestido pra entrar, ó. E é isso. Vou mostrando tudo pra vocês. E tem mais alguns vestidos da promoção que tá aqui embaixo também. E as blusinhas eu coloquei todas aqui. Preciso arrumar por cores ainda. Mas isso aqui deixa pro final. E é isso. Bora cuidar, né? Aqui tem um pedido do atacado que eu tô separando. E tem outras blusinhas que vai entrar. Mas deixa aqui, vou deixar por último pra me fazer isso. E a loja não tá longe, não. Tá mais ou menos. Então eu vou me preocupar logo em arrumar as araras. Ó. Tchau. 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 Minha gente, agora ficou muito bem arrumadinho. Olha só. Deixa eu começar a mostrar por aqui. Olha só. Tá bem arrumadinho. Os cabelos estão arrumados, ó. E aqui também. Deixei as promoções ali bem na frente. E coloquei o restante da coleção. Olha só pra vocês verem. Olha o que chegou mais ontem. Pra mim, arrumei hoje. Mas olha só, a arara nem ficou tão cheia. Tá vendo? Aí troquei aqui as manequins também, ó. E é isso. As t-shirts estão aqui. Aí essas estão bem balançadinhas. Que depois eu vou arrumar. Mas eu vou resolver logo o atacado aqui. Já vou separar esse pacotinho. Deixar pronto. Pra mim começar a ver se vai dar tempo de fazer provador. Então, gente. Mais um pedido aqui. Ontem eu já levei um na lotérica. Ô. Repara. Na lotérica. Lá no correio. Aí hoje eu tô enviando mais um. Ontem eu enviei pra São Paulo. Esse aqui também é pra São Paulo. E só que esse aqui vai pelo ônibus de excursão. Porque a gente tem um ônibus de excursão que leva pra São Paulo no Brás. Só que a pessoa tem que pegar no Brás. Tá? Então aí já vou embalar. Tô com a sacolinha aqui. Vou deixar tudo arrumadinho. Porque mais tarde eu vou lá levar no ônibus. Minha gente. Mais um dia aqui. No vlog. Pra vocês. Vou gravar tudo. Hoje é dia de fazer a sobrancelha da pessoa. Porque já tá assim. E já vistei aqui um lookzinho. Porque ela adora uma t-shirt. Eu amo trabalhar. Tô amando trabalhar com t-shirt. E também é muito bom que aqui é quente. E aí ó. Me protege até aqui em cima. E aí coloquei uma calça. Sabatinho do todos os dias. E o fornecedor dessa blusa. Vocês não tem noção o preço dessa blusa. É muito baratinho, viu? Ela tem na lixa o fornecedor. Muito bonita as elas. E é um tecido muito bom. Parece com outro tecido. Olha só. Em questão de acabamento. É tudo bonitinho, ó. E ela é bem baratinha essa t-shirt. Então na lixa a gente tem muito fornecedor bom de t-shirt. Olha que linda. Acho que até que vou trazer depois mais algumas pra loja. E é isso. Bora lá que eu vou passar uma vassourinha aqui no chão. Só a vassoura. Tem aqui umas blusinhas que eu levei ontem. Ó. Levei pras meninas. Vendeu super bem. Aí agora... Deixa eu machar pra vocês. Tem essas. Peraí. Deixa eu arrumar. Aqui, ó. Só tem essas agora. Vendeu bastante, minha gente. Aí arrumei também aqui a gaveta dos biquínis. Arrumei ontem aqui que vocês viram. Vou fazer provador de vestido da coleção nova, né. Montar o vídeo aqui dos vestidos de Henrique. E a loja tá bem organizadinha. Tem esse pacotinho pra levar lá em outra cidade. Que é do Atacado. Vai pra São Paulo. E é isso. As blusinhas, ó. T-shirt. Saiu muito, muito. Ó. Tem só essas. E tem duas aqui na frente. Mas saiu bastante. As que mais tem agora é essas. Que eu também tenho que fazer provador e mostrar. Vou tentar fazer bastante coisa hoje, minha gente. Vou fazer provador com calça também. Eu tô de olho nessa calça aqui. Louca pra tirar pra mim. Acho que eu vou tirar porque eu amei ela. E é isso. Acho que eu vou passar logo a vassourinha no chão. Que aí fica mais tranquilo. Minha gente, voltei por aqui. Tô morta. Não tô com nada no rosto. Esqueci de trazer meu protetor solar. E acabei que não passei nada. Olha só, gente. Aqui o sol é muito terrível. Olha. Eu vivo de protetor de dia a noite mesmo assim, ó. Acaba manchando o rosto. Gente, não gravei mais aqui o vlog pra vocês. Porque eu já fiz tanta coisa. Aí hoje atendi bastante na loja. Aí, o que mais? Não, gravei o vídeo que eu liberei hoje de coleção nova dos vestidos. Fui pra academia. Quando voltei, aí tava editando o vídeo e parei agora. Por isso que eu não gravei nada pra vocês. Mas tô aqui pela loja ainda. Inclusive, tô com esse vestidinho aqui que é pra me levar pra uma cliente pra ela provar. E é isso. Vai dar quatro horas agora. Por isso que eu não fiz mais nada. Amanhã eu faço mais fotos. Talvez amanhã vai ter provador com as meninas. Aí amanhã eu vou gravar bastante pra vocês. Hoje eu não gravei por conta disso. Não troquei manequim. Mas é isso. E aí eu vim só falar isso pra vocês. Por isso que eu não gravei. Mas amanhã eu gravo mais pra vocês. E tô pensando aqui se eu faço um vídeo agora pra vocês. Porque eu tô com a ideia de fazer aqui um... Relacionado a um comentário, né? Sempre que eu vejo comentário, eu tenho que vir aqui me explicar pra vocês sobre determinado comentário. Eu não sei o porquê que eu sou assim. Mas infelizmente toda vez eu penso que eu tenho a obrigação de vir explicar. Mas também foi uma boa. Porque também fiquei pensando, né? Precisa ver mais conteúdo. É realmente algo que eu posso estar falando pra vocês. E pode ser que ajude vocês também, né? Gente, olha só. O Meri veio fazer provador aqui na loja. A gente tá fazendo provador com os vestidos de Henrique. Olha como veste muito bem. Vira atrás, Meri. Vira aí atrás, Meri, pra gente ver como que veste. Olha que lindo, gente. Muito perfeito. Perfeito, perfeito. Olha só. Ele fica bem modelado no corpo. A saia é bem... Tem bastante tecido, então ela fica bem rodada. Não fica justinho. Olha que lindo. Gente, olha só. Mais um modelinho. E Meri é muito melhor eu mostrar, ó. Olha que lindo. Vira atrás, Meri. Esse aqui é um modelinho, ó. Costa nua. Muito perfeitinho. Olha isso. Veste super bem. Pode virar. Olha que lindo. Várias estampas, gente. Toda semana, Henrique tem estampas novas de vestido. Então, gente, olha só que modelinho mais lindo esse. Olha como ele é bem diferente. Tá super em alta esse modelo, ó. Muito, muito lindo. Vira atrás, Meri. Olha só como ele veste muito bem, gente. Bem perfeito e bem diferente. Todos esses vestidos vocês vão encontrar com o Henrique, né? Nosso fornecedor aqui de vestido. Que é o carro-chefe aqui da minha loja. Toda semana chega coleção nova. O pessoal simplesmente pira nos vestidos. É uma peça que vende muito aqui na loja. Gente, olha só mais um modelinho. Esse aqui, particularmente, eu amo. Vocês já sabem. Porque olha só que perfeição. E Nimele ficou muito lindo, né? Olha só que lindo, gente, esse modelo. É um modelo super lindo. Lembrando que Henrique também faz ele plus size. E também faz ele no tamanho curto. Pra vocês verem a diversidade de modelos e estampas também, né? Que toda semana tem estampas novas. Olha que lindo, gente. Vira atrás, Meri. Esse aqui é bom que ele dá pra usar com sutiã. Tranquilo, ó. Olha só. Muito lindo. Gente, o melhor preço da região vocês encontram com esse fornecedor. Que é um fornecedor aberto aqui do meu canal. Inclusive, vai estar na descrição o contato pra vocês. Entrar em contato com ele e fazer pedido. Oi, gente. Mais um dia aqui pra gravar o vlog pra vocês. Deu uma sumida boa, mas agora eu tô de volta aqui com tudo na loja, né? Vocês já sabem, tem que ser assim. Hoje eu fiz uma roupa bem basiquinha. Coloquei uma camiseta e eu tava falando até lá nos meus stories lá no Instagram. Minha gente, o que é que eu faço pra parar de emagrecer? Porque eu emagreci demais. Olha isso. Eu já tô ficando sem quadrinhos, sem nada. Tá? Olha isso. Olha a perna da pessoa, ó. O que é que nós faz agora pra parar o emagrecimento? Mas é isso, gente. Sem brincadeira. Já tô aqui na loja. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Já limpei toda a loja. Passei tona. Era pra ter gravado pra vocês. Mas eu tô com um pouquinho de pressa. Pra ver se eu consigo fazer alguma coisa. Aí já tô trocando aqui as manequins, ó. Vou colocar t-shirt com calça jeans, porque já foi muito vestido pra essa vitrine. Aí é isso. Vou terminar aqui e vou mostrando pra vocês. T-shirt com calça jeans. Gente, olha só. Acabei de trocar aqui a vitrine. Aí eu coloquei calça com as duas, com a blusinha branca, ó. Essa ficou a plaquinha ali. Ai, olha só que lindo. Gente, e vim só finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o like pra me ajudar bastante. E, fé em Deus, essa semana vai ter mais vídeo pra vocês. É que não consegui gravar muito essa semana. E eu tive uma ideia. Deixa aqui nos comentários dicas de vídeo pra mim gravar pra vocês. O que vocês mais gostam de ver. E o que vocês querem ver por aqui. Então deixa nos comentários que eu vou ver tudo. E com certeza eu vou aí estar atendendo vocês. Vai ser mais fácil pra mim fazer vídeo. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.